e pessoal se prepara notícia bomba acabou de chegar referente ao 14º salário ninguém poderia imaginar hoje 23 do nove esse boletim INSS ele tá sensacional é meu povo trago para vocês uma notícia maravilhosa a respeito 14º vou trazer três comunicados importantes do INSS você tem mais de 60 anos de idade quem tem mais de 60 anos de idade deixa aqui nos comentários eu porque eu trago também uma mudança nos seus direitos nos seus benefícios quem tem mais de 60 anos vai ser impactado com essa notícia quente que eu vou trazer daqui a pouco também pensionista trago notícia para vocês novidade para quem é pensionista por isso que eu falo comentem aqui nos comentários qual é o tipo de benefício previdenciário que vocês recebem porque isso ajuda eu trazer conteúdo com base no seu benefício hoje eu quero falar com quem tem idade acima de 60 anos eu quero falar com todos os aposentados pensionista beneficiários do INSS porque eu trago uma notícia quente do 14º salário também quero falar com você pensionista especificamente porque também tem uma mudança e eu tenho três comunicados do INSS tudo isso resumido aqui nesse único boletim do INSS hoje 23 de setembro e o nosso boletim tá pegando fogo tem uma notícia bomba para vocês aposentados e pensionistas ninguém poderia imaginar o que aconteceu aqui e eu vou trazer agora para vocês já vão saber fiquem calmos aí então pessoal gostaria primeiramente de agradecer a cada um de vocês pelo carinho pela companhia por estar comigo mais uma manhã tomando um cafezinho você já tomaram café sim ou não vou comentando aqui quem aí já tomou seu cafezinho eu acabei de tomar meu cafezinho mas eu já tô aqui com outro copo porque eu adoro café sabe aquelas viciadas em café sou eu vocês também são assim gente eu lembro quando eu trabalhava CLT olha eu toda hora cada meia hora uma hora eu tava lá perto do cafezinho tomando um cafezinho nossa é muito bom né mas bora falar de notícia quente de notícia boa ser notícia boa que você quer é notícia boa que você vai ter antes de eu começar as notícias gostaria também de convidar vocês a conhecer meu novo canal minimalismo digital link tá aqui no primeiro comentário desse vídeo nesse canal eu dou dicas de como você consegue ganhar dinheiro com a internet sem sair de casa e também como você pode realizar os seus maiores sonhos gastando pouco tá se você é a primeira vez alô 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 todo mundo que tá a primeira vez aqui no canal como você se chama que honra ter você aqui tô muito feliz em ter sua presença viu seja muito bem-vindo muito bem-vinda já comenta aqui se apresente aqui somos uma comunidade somos uma rede de apoio aos idosos as pessoas com deficiência aqui a gente se ajuda a gente se conversa a gente compartilha informação a gente que briga juntos luta juntos para conseguir melhorias qualidade de vida garantir os direitos dos aposentados e pensionista dos idosos das pessoas com deficiência então sinta-se abraçada abraçada é uma rede de apoio é para gente conversar se ajudar então já se apresente aqui deixe nos comentários qual que é o seu nome de qual cidade estado você fala que é um prazer imenso ter você aqui eu já te convido a se inscrever aqui no canal vem fazer parte dessa comunidade de graça fazer isso tá aqui embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se clicou estará escrito e aí toda vez que eu postar um conteúdo novo você será notificado todos os dias sete e meia da manhã eu estou aqui com boletim nss de domingo a domingo feriado não importa todos os dias seguidos sete e meia da manhã pontualmente eu tô aqui no alô nss com todos vocês trazendo conteúdo de utilidade pública tudo que você precisa saber referente aos benefícios previdenciários esse é o canal certo para você descobrir e ficar bem informado além disso nós somos a rede de apoio eu falei nós nos ajudamos e nós estamos aqui na luta firme com vocês vocês aposentados e pensionista para conseguir mais benefícios para vocês melhoria nos benefícios existentes garantir os direitos que já existem tudo isso a gente luta junto tanto que o 14º salário é uma das lutas que a gente vem enfrentando com vocês desde o ano passado mas já conseguimos várias vitórias com essa união viu antecipação do 13º salário dois anos seguidos conseguimos graças a essa luta essa força essa união de vocês aqui com a gente a questão do aumento da margem foi graças a você você acreditou você cobrou e nós aqui com o canal ajudamos vocês a ganhar voz ganhar força então muito obrigada a todo mundo se inscreva no canal curta o vídeo para ajudar também tem muita gente assistindo pouca gente deixando gostei deixa o gostei aí pessoal o gostei ele ajuda o canal a conseguir alcançar o maior número de pessoas que são aposentados pensionista para conseguir passar a informação você consegue ajudar só deixando seu gostei aqui no vídeo e compartilha aqui o bom dia vamos deixar bom dia quem quer ter um bom dia comenta bom dia aqui nos comentários quero ver quantas pessoas vão comentar bom dia para ter um dia bom de verdade vamos fazer assim tamo junto então vamos lá charada do dia de hoje olha só essa charada do dia de hoje foi enviado por lúcia na lúcia na nartones lúcia na nartones é inscrita aqui do canal alô nss lúcia beijo para você obrigada minha flor por você tá aqui com a gente por enviar essa charada maravilhosa para ver se os nossos inscritos vão acertar ou vão errar tá olha só a charada da lúcia o que é o que é o primeiro deus dá o segundo quando ele empresta o terceiro quem quiser tem que comprar você sabe o que é eu acertei de primeira lúcia e vocês aí do outro lado da telinha deixa aqui nos comentários se você acertou se você errou e já já vou trazer a resposta que a lúcia deixou para gente agora eu quero falar com quem tem mais de 60 anos e já já vou trazer notícia bomba notícia maravilhosa todos aposentados referente 14º salário ainda tenho notícia para pensionista tenho três comunicados do INSS então fiquem comigo não sai do vídeo não fica comigo até o final mas eu quero falar uma excelente notícia para todos aqueles que são maiores de 60 anos de idade é pessoal todo mundo aí que tem mais 60 anos de idade eu tenho uma excelente notícia uma grande vitória na verdade dos aposentados do INSS projeto INSS é aprovado em uma das comissões da Câmara dos Deputados no mês de julho e teve parecer favorável do relator em uma outra comissão e esse projeto é aquele que visa antecipar o saque do FGTS pessoal esse projeto de lei aqui ele traz uma mudança significativa nos direitos de quem tem mais de 60 anos de idade principalmente na questão do FGTS especificamente o FGTS né porque porque esse projeto de lei ele quer liberar o saque do FGTS para os idosos com 60 anos ou mais o projeto de lei 5312 de 2019 ele permite a movimentação da conta vinculada no fundo de garantia por tempo de serviço quando o trabalhador tiver 60 anos ou mais atualmente a idade para saque é de 70 anos de idade a o aposentado saca na hora que quer o aposentado sim mas a pessoa que tem 60 anos ou mais e que ainda não é aposentada não consegue sacar o FGTS então esse projeto quer ajudar essas pessoas que tem 60 anos ou mais e que ainda não é aposentado mas que possa ter o direito de sacar a qualquer momento o seu FGTS e está a tramitação do projeto olha só como vocês estão vendo aqui na telinha dia 4 de agosto teve movimentação que foi o prazo para as emendas dia 17 do 8 encerrou o prazo das emendas dia 26 do 8 teve apresentação do parecer do relator deputado Luiz Carlos Mota e ele deu parecer positivo a esse projeto ou seja no dia 26 de agosto no final agora de agosto dia teve o parecer do deputado Luiz Mota pela aprovação do projeto e rejeição do substitutivo pela comissão do idoso e o projeto agora tá pronto para votação pessoal o projeto tá aqui ó pronto para votação na comissão de trabalho de administração e serviço público todos aqueles que querem que esse projeto seja pautado e votado tem que cobrar aqui o Luiz Carlos Mota para ajudar na pressão lá dentro da comissão aqui está ó tem até o e-mail dele dep de deputado ponto Luiz com Z Carlos Mota com 2T arroba câmera ponto leg ponto BR tem o telefone do gabinete que é importante dele também o ddd é meia um três dois quinze cinco quatro quinze então comenta aqui se você apoia ou não esse projeto o que que você acha desse projeto vai comentando aqui você apoia que o seu o idoso de 60 anos ou mais consiga ter o direito de sacar qualquer momento FGTS sim ou não pessoal para você isso é importante sim ou não você apoia ou não essa esse projeto vai comentando aqui rapidinho é só sim ou não pergunta fácil resposta rápida vai comentando aqui porque tem uma outra excelente notícia desse projeto ainda o projeto em questão ele de autoria de Flávia Ruda ela é a atual ministra-chefe da secretaria do governo do Brasil ou seja é um dos braços direitos do presidente Jair Bolsonaro ela também é aliada do relator do projeto o que pode facilitar a pauta e aprovação e olha só a tramitação do projeto a situação atual é que ele tá aguardando um parecer do relator na comissão de trabalho de administração e serviço público como vocês estão vendo aqui na telinha tá e antes de eu trazer maravilhosa notícia sobre o 14º salário nss para todo aposentado e pensionista do Brasil trago três importantes comunicados para todos vocês começando pelo primeiro o primeiro comunicado pessoal é sobre o golpe de regularização do CPF a Receita Federal alerta para a nova tentativa de golpe por SMS com o objetivo de extrair dados pessoais bancários e fiscais das pessoas o cidadão recebe uma mensagem no celular solicitando a regularização do CPF com o link para acesso ao serviço o endereço do link não tem nenhuma relação com o site da Receita Federal caso receba esse tipo de SMS bloqueie imediatamente o número e jamais clique no link se você clicar no link você está dando acesso para o golpista roubar todos os seus dados e informações que constam no seu celular nunca clique em link desconhecido principalmente nesse golpe da Receita Federal porque a própria receita já alertou que isso é um golpe tá ela não envia link jamais para regularização do CPF na dúvida é entrar em contato com a Receita Federal pelo site oficial dela mas nunca clique em mensagem com o link tá caso caso você clique no endereço fraudulenta como eu disse o cidadão poderá ficar vulnerável a vírus né que podem roubar os seus dados para os serviços de CPF como inscrição consulta atualização de cadastro de dados cadastrais entre outros o cidadão deve acessar o site da Receita Federal que é o gov.br barra receita federal e aí tá aqui ó o post da Receita Federal alertando contra esse golpe da regularização do serviço CPF por SMS os criminosos tentam extrair dados pessoais bancários fiscais das pessoas por mensagem de texto e para serviços de CPF é como eu disse acesse o site gov.br barra receita federal pessoal compartilha porque essa informação às vezes muita gente falar mas isso nunca aconteceu isso é difícil acontecer aí que você se engana isso é mais comum do que você pensa por dia milhares de pessoas estão caindo em golpe mas você consegue ajudar isso ser evitado compartilhando essa informação por isso que eu falo para você se inscrever no canal deixar o gostei no vídeo para ele chegar a mais pessoas e também compartilhar o conteúdo e se prepara que eu já vou trazer a boa notícia sobre o décimo quarto surpresa maravilhosa para vocês mas antes eu tenho comunicado dois aqui para vocês que é sobre a taxa mínima taxa mínima de luz e água a comissão de assuntos econômicos aprovou nessa terça-feira dia 21 de setembro um projeto que proíbe a cobrança da tarifa mínima pela prestação de fornecimento de água e esgoto energia elétrica e telecomunicações em unidades consumidoras residenciais de baixa renda olha que notícia maravilhosa é o projeto de lei 1905 do ano de 2019 foi aprovada agora na terça-feira 21 de setembro e para ter o direito ao benefício os moradores devem fazer parte do cadastro único destinado a programas sociais do governo e olha só o senado federal fez esse post colocando que é proibido cobrar taxa mínima de água e luz de família de baixa renda e isso foi aprovado em comissão mais uma vitória não só para os aposentados e pensionista mas também para todo o povo brasileiro que é de baixa renda você não é cadastrado no cadastro único não perca tempo você sabe o que significa o cadastro único pessoal que às vezes eu falo eu acho que tem muita gente que não sabe e aí me vê agora isso na mente eu gostaria que vocês respondessem aqui para mim nos comentários coloca aqui nos comentários você sabe quais são os benefícios do cadastro único o que que é o cadastro único quais são as vantagens do cadastro único sim ou não rapidinho pessoal comenta que sim ou não sim eu sei o que é o cadastro único não eu não sei o que é o cadastro único porque eu vou te explicar se você não souber a maioria colocar que não sabe eu trago um outro vídeo depois explicando porque o cadastro único é para pessoas de baixa renda quem ganha até três salários mínimo por família até três mil e trezentos reais somando toda a renda familiar dividido pelo número de pessoas da casa recebe até meio salário mínimo por capita pode ter direito aqui a tarifa social de energia elétrica que é o desconto na conta de luz e não vai poder cobrar nem taxa mínima de água e luz como muitos fazem né em alguns municípios então tá aqui informação utilidade pública e o comunicado três que eu falei que eram três comunicados importantes aí eu já vou falar décimo quarto já vou trazer mais notícia já vou falar com quem é é pensionista então fica aí até o final não sai ainda não que tem muita informação rolando aqui em comunicado três hoje na comissão da pessoa idosa olha só o projeto de lei 4920 de 2020 um dos projetos de lei que serão discutidos na audiência pública dessa quinta-feira prevê a inclusão de soluções alternativas para o atendimento de usuários usuários idosos ou que possuam limitações para o uso de tecnologias olha isso abre aspas usuário idoso bem como aquele que apresenta dificuldade de uso das novas tecnologias seja por deficiência por enfermidade ou por falta de atendimento de usuários idosos e a aptidão não pode ser compelido a utilizar uma solução inadequada as suas capacidades e condições fecha aspas isso quem afirmou foi o deputado Luiz Miranda ele é do DEM do Distrito Federal ele é autor da proposta abre aspas a administração deve oferecer uma alternativa completa para atendê-lo fecha aspas avalia e a fonte foi do Cidoso na câmara de notícias então hoje pessoal tá sendo discutido e votado a proposta 4294 de 2008 como vocês estão vendo aqui e também esse projeto aí 4920 de 2020 que eu trouxe então começa aí às 9 horas da manhã eu vou acompanhar toda essa votação assim como eu acompanhei do 14º comenta aqui quem gosta de acompanhar as votações as discussões vocês têm esse hábito de acompanhar lá na câmara dos deputados sim ou não comenta aqui rapidinho sim ou não só para eu saber quem aí costuma quem não costuma fazer esse processo mas não se preocupe quem não tem tempo quem não consegue quem não acompanha porque eu sempre vou estar trazendo um resumo para vocês aqui no canal porque esse é um dos objetivos do canal o INSS e antes de eu ir para a próxima notícia que ainda tem mais notícia boa eu falei que ia ter notícia boa quem quer notícia boa deixa aqui nos comentários eu quero notícia boa comenta aqui rapidinho vou mandar energia positiva porque conforme eu vou passando as notícias boas para vocês vão chegando mais notícia boa ainda porque a gente está mandando tanta energia boa pessoal que as coisas vão acontecendo por si só nós vamos atraindo as coisas boas para a gente né e olha isso aqui vamos compartilhar nossa charge do dia que é nosso momento de reflexão em seguida já trago sobre o 14º também ainda tem uma mensagem muito boa para quem é pensionista ainda tem informações para compartilhar então é importante você ficar até o final se ainda não apertou o gostei aí no vídeo aperte pessoal tô vendo que tem pessoas assistindo se beneficiando com as informações ainda não deixou o gostei no vídeo o gostei não morde não cai o dedo não seja coração peludo aperta aí o gostei com vontade para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível e a gente consiga ajudar mais pessoas com informação vocês viram esses três comunicados que eu trouxe importantíssimo vamos levar informação às pessoas eu conto com o seu apoio hein olha só reflexão do dia economiza saliva pois vamos precisar dela quando piorar a crise hídrica olha isso pessoal com a alta no valor das contas por conta da crise hídrica fica cada vez mais difícil para o brasileiro comprar carne que também não está barata pessoal quanto que está o preço aí da carne aonde vocês moram deixa aqui nos comentários vocês estão sentindo o preço da carne muito alto ou aí deu uma normalizada vai comentando aqui rapidinho que eu quero saber porque a gente está fazendo uma pesquisa sobre isso para entender como como que os governos os prefeitos estão tratando esse assunto e olha só pagamentos 24 de setembro finalmente amanhã começa o INSS a liberar os pagamentos vocês já conseguiram todo mundo já está disponível no extrato de pagamento sim ou não pessoal comenta aqui para mim porque olha só o INSS a partir de amanhã amanhã começa o calendário do ciclo de setembro a ser liberado então todo mundo aí beneficiado da providência vai receber de acordo com o calendário isso é o que diz o próprio INSS está aqui o calendário oficial amanhã 24 de setembro começa a liberar para quem recebe benefícios até um salário mínimo e é o NIS final 1 lembrando que o NIS é o último número antes do dígito muita gente considera o dígito para olhar o calendário e não é o dígito o dígito no calendário é desconsiderado é sempre o último número antes do dígito você sabia disso ou você considerava o dígito sim ou não vai comentando aqui rapidinho que eu quero saber quantas pessoas consideravam o dígito como o último número do seu NIS e olha segunda-feira volta os pagamentos 27 de setembro é o NIS final 2 28 NIS final 3 29 NIS final 4 dia 30 NIS final 5 e primeiro de outubro NIS final 6 aí volta na outra segunda do dia 4 de outubro até o dia 7 para o NIS 7 e em diante o pessoal que recebe acima de um salário mínimo começa a receber o seu salário de setembro a partir do próxima semana na próxima sexta-feira dia 1º de outubro e vai até o dia 7 de outubro também de acordo com o final do NIS e agora 14º salário INSS quem aí precisa do 14º salário quem tá ansioso esperando o 14º salário quem tá lutando pelo 14º salário deixa aqui nos comentários eu tô eu apoio o 14º para os aposentados eu quero ouvir o barulho de vocês aposentados agora que eu tenho uma notícia maravilhosa para passar para vocês o 14º salário vocês acompanharam quem acompanha o canal todo dia viu mas quem não acompanha tá aqui também o 14º salário teve parecer positivo pessoal uma excelente notícia para os aposentados e pensionistas do INSS o 14º salário INSS teve um parecer positivo na Comissão de Seguridade Social e Família no dia de ontem é mais um passo dado rumo à aprovação desse benefício no ano de 2021 muita gente duvidava muita gente dizia que ele não ia sair do lugar que ele ia ficar engavetado tá aí a prova que a luta do aposentado adianta é possível desde que todo mundo se una por um bem comum todos aqueles que estavam desanimados que tinham desistido que ficavam reclamando quando a gente postava sobre o 14º olha só que notícia maravilhosa graças à força a cobrança de cada um de vocês ontem teve parecer positivo o projeto na Comissão de Seguridade Social e Família finalmente o doutor Luizinho que a gente tanto cobrando as redes sociais pautou cumpriu com o dever dele ouviu a voz do aposentado pautou na Comissão o 14º salário e ontem ele foi tratado com prioridade foram de 63 projetos 8 foram votados e o 14º foi incluso entre eles né uma vitória dos aposentados e pensionistas ele passou só esse mês olha três pautas de 14º dia 8 de setembro e aí ele não deu tempo de ser pautado em razão do encerramento da reunião eles priorizaram outros projetos aí dia 15 ele voltou a ser pautado mas a Adriana Ventura pediu para retirar da pauta e o que a gente fez a gente cobrou a Adriana Ventura tudo que ela se justificou e aí ontem pautou aqui ó ele foi lido parecer pela relatora discutir a matéria deputada Carmes Anoto deputado Vivi Reis e o deputado Pastor Sargento Isidoro e aí foi aprovado o parecer do projeto e aí a gente tem um vídeo com trechinho curto sobre esse momento na Comissão de Seguridade Social e Família da data de ontem que foi um momento grandioso para o aposentado e pensionista eu gostaria que vocês ouvissem principalmente quem não conseguiu assistir ontem então presta bastante atenção nesse trechinho e em seguida fiquem no vídeo que ainda tem mais informação sobre o 14º e em seguida eu vou trazer para vocês mais uma informação para quem é pensionista ainda tem novidade aqui no canal não sai do vídeo tá bom? pessoal vai deixando gostei aí no vídeo porque é motivo de comemorar ó parecer positivo da deputada Carmes Anoto assistam aí esse projeto de lei sem soma de dúvida ele é importante num momento em que a inflação está corroendo o poder de compra da população brasileira eu só pedi a deputada Flávia se o texto que vai valer como proposta de lei é o texto do substitutivo conforme a vossa excelência apresentou que contempla os segurados dependentes da previdência social que durante o ano receberem auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio reclusão receberão em dobro o abono anual de que trata o artigo 40 da lei nº 8.213, 24 de julho de 1991 até o ano de 2023, é isso? é isso sim, doutora Carmes não tem, então independente, se receber o teto da previdência também estaria sendo contemplado com o 14º para 2021 e 2022 até 2023, é isso? é isso presidente, meu parecer, meu voto é pela aprovação do projeto de lei só preciso confessar que eu tenho medo que ele pare na CFT por não ter limite de quem ganha até um salário mínimo ou dois salários mínimos mas compreendendo a importância e o socorro que a gente precisa dar aos aposentados pensionistas e aqueles que estão no auxílio doença em especial, né, que a gente tem que ter olhar para aqueles que estão no auxílio doença em função, inclusive, da pandemia meu voto é favorável a aprovação deste projeto de lei muito obrigado deputada Carmes Anoto é pessoal, e aí, como vocês viram o parecer positivo da deputada Carmes Anoto pelo 14º salário, na votação do 14º salário era que grande vitória para o aposentado e pensionista e agora eu tenho uma convocação para vocês porque ele passou por mais uma etapa mas ele ainda tem várias etapas a serem feitas então a gente tem aí, pessoal, cinco metas a ser cumpridas eu vou explicar cada uma delas por isso é muito importante você prestar atenção nós temos nossa maior chance em mãos para aprovação do 14º salário INSS para aposentados e pensionista o tema está em pauta na Comissão de Seguridade Social e Família e o abono natalino dos beneficiários do INSS ele tem que continuar ser votado, aprovado até mesmo pelas outras comissões a pressão tem que ser agora e quem está junto, deixa já o like comenta o seu apoio aqui nos comentários não aceitamos menos que 50 mil likes nesse vídeo a gente sabe que é possível esse vídeo é tão importante na luta dos aposentados porque olha só a primeira meta que vocês têm que cumprir é conseguir clicar aqui nesse botão vermelho que está aqui embaixo escrito inscreva-se se não tiver aparecendo esse botão para você é porque você já é inscrito no canal mas se você não é inscrito ele está vermelho pedindo para você se inscrever é só dar um clique, é de graça não tem que pagar não, é só um clique porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo você vai ser notificado e você vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e vai mostrar força porque você é uma pessoa importante para a gente na luta para os aposentados e pensionistas segundo passo é deixar o gostei no vídeo olha o número de pessoas que estão assistindo o vídeo e o número de pessoas que deixam o gostei é pouco precisamos do seu like pessoal para mostrar força e pressão no décimo quarto vocês viram que isso está dando certo o terceiro passo é comentar deixa aqui nos comentários eu apoio o décimo quarto salário que eu quero saber quem aí de fato apoia o décimo quarto vai deixar o seu apoio comentando é isso, é só isso é demonstrar a sua voz se você não comentar ninguém sabe o que você está pensando ninguém adivinha que você está contribuindo na luta pelo aposentado então coloca aí seu comentário que é de graça o quarto passo é você compartilhar esse vídeo compartilhar com grupos de facebook, whatsapp, instagram nas suas redes sociais para os seus amigos, seus familiares compartilha para todo mundo e o último passo pessoal é você continuar nos ajudando a pressionar os políticos nas redes sociais tá bom? isso é importante são esses os cinco passos que veio dando certo com nós aqui junto com vocês aposentados e pensionistas para cobrar os deputados os senadores e fazer acontecer o que tem que ser feito e agora uma mudança no pagamento de benefícios olha só o novo sistema para pagamento da pensão por morte alô alô pensionista o Instituto Nacional de Seguro Social do INSS a Dataprev e a Escola Nacional de Administração Pública que é a ENAP querem lançar nesse ano um sistema para agilizar a análise de pedidos de pensão por morte o que ajudará milhões de novos beneficiários o projeto prevê uma solução que facilitará o preenchimento dos requerimentos a apresentação de documentos e a identificação de pendências o sistema prevê formas de auxílio às pessoas que forem solicitar o benefício como o aproveitamento de documentos já reconhecidos em bases utilizadas pelo INSS e pelo governo federal e a pessoa que fizer um requerimento do pedido de concessão por morte será direcionada para ir fornecendo as informações necessárias uma tecnologia de inteligência artificial fará o reconhecimento dos documentos indicando se eles atendem ou não ao padrão exigido com isso, caso o cidadão cumpra as obrigações já poderá sair com o benefício concedido caso tenha alguma pendência essa será informada na hora indicando quais informações ou documentos devem ser complementados segundo a assessora da ENAP e supervisora do projeto Adriana Ligiero a vantagem do sistema é diminuir o tempo de tramitação desses pedidos em relação aos procedimentos adotados atualmente em vez da pessoa entrar e esperar semanas para ter o pedido analisado e aí depois correr atrás de documentos pendentes e entrar de novo em uma outra fila ela já sai com a carta de pendências na hora o que já economiza semanas ou meses nesse processo e a dúvida dos inscritos referente a essa mudança nas pensões que eu falei que eu ia trazer para vocês comentarem por isso que eu falo tem dúvida, comenta porque esse canal é para ajudar você pessoal é uma rede de apoio eu já disse e aí eu sempre estou trazendo em vídeo as respostas por isso quem não acompanha o canal todo dia perde a informação às vezes sua dúvida já foi esclarecida várias vezes aqui no canal mas se você não acompanha todo dia não tem como saber então é importante ser inscrito no canal acompanhar todo dia 7 e meia da manhã a gente está aqui na parte da tarde quando tem conteúdo importante alguma votação alguma decisão que vai impactar a vida do aposentado e pensionista a gente traz então fiquem acompanhando o canal essa mudança vai ser positiva para os beneficiários do INSS o que impacta os beneficiários foi a pergunta aqui de Maria que trouxe para a gente a resposta sim o projeto ele busca melhorar a linguagem do sistema de requisição o intuito é facilitar as explicações sobre o que deve ser disponibilizado como forma de reduzir as pendências o número de solicitações de pensão por morte com pendência saiu de 450 mil por mês antes da pandemia para 800 mil em setembro de 2020 por exemplo então vocês viram né pessoal e agora olha só a resposta da charada da Lúcia Nanartones que a nossa escrita querida do Alô NSS deixou para vocês o que é o que é o primeiro Deus dá o segundo ele empresta o terceiro quem quiser tem que comprar você sabe o que é olha a resposta os dentes porque o primeiro Deus dá é o dente aí de leite o segundo ele vai emprestar né que aí já é o dente que não é de leite o terceiro caiu aquele segundo dente aí é só dentadura né tem que comprar então tá aí os dentes e a resposta da charada de Lúcia Nanartones obrigada Lúcia obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente que acompanharam o vídeo até aqui pessoal é um vídeo maravilhoso só notícia boa para vocês então não esqueça de se inscrever no canal de curtir o vídeo de compartilhar nas suas redes sociais se ficou com dúvida faça sua pergunta nos comentários não tenha medo de perguntar e acompanha o canal porque a sua dúvida pode ser respondida em vídeo a qualquer momento e a gente gosta de responder em vídeo porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também então assim a gente abrange o maior número de pessoas tá bom muito obrigada pelo carinho fiquem ligados porque já tá chegando novidades aqui eu acabei de receber algumas coisas importantes mas esse vídeo vai ficar muito longo então eu trago um vídeo na parte da tarde então fica de olho no canal que a tarde tem mais novidade para vocês um beijo e até a próxima